E aí pessoal Mais um vídeo aí pro canal Acabei de chegar aqui no Ibiru E já dei essa sorte Tendo uma raid aqui de Cricelha Nós vamos aí fazer Que nós no caso ainda não temos Apesar de já ter passado alguns dias Que já está disponível Vamos ver se a gente consegue fazer aí Vamos ver se a gente consegue fazer aí Vamos ver se a gente consegue fazer aí Vamos ver se tem gente Geralmente tem gente aqui Que tem muito fly aqui infelizmente Estão atacando aqui o ginásio Aparentemente é ninho de tinchar aqui Muito bom pra pegar um forte Tem gente aí pra fazer o inferneio Bom, estamos chegando aqui no ginásio Praticamente não tem ninguém aqui Mas vamos ver se Aparece as fly pra fazer a raid com a gente Aí está Cinco aqui Cinco aqui Enfimido, né Pra essa ocasião No caso como é tipo Ciclo A gente utiliza aí os mesmos Que nós utilizamos aí contra o Metil 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, é, de 13, está com um bom número até. . . . . . . . . No caso, utilizado de sandril, tipo inseto, é fantasma, né? O ataque dela não é tão alto, nem causa tanto dano assim no Tyranton, né? Mas no West é o ataque de bufada mais forte do jogo. E esse aqui é meu Guilherme deslugado com bait e grande. Difícil hoje, tem que ter se houve algum pontio desde aqui, que traga o teu. E esse aqui também tem que ver com a leitura, né? Como é que tá caindo? Agora é que o nosso gamer Esse gamer aqui é 100% Ele aguenta nem menos, né? Porque ele é fraco até o ciclo E existe a fata de um real que morreu Esse GeraCross com um golpe de inseto aí Seu trono dourado Maravilha, bateu mais, legal Vamos lá, agora captou Nem sei ainda a distância no caso dela Como é a primeira, né? Vamos usar uns frongos lourados aqui Parece ser fácil O problema é que ela vai pros lados, né? Isso aí atrapalha um pouco Vai ficar Vou tirar um pouquinho mais forte Nem é isso, né? Esse Pokémon aqui vão pro lado Tem que esperar ele centralizar pra poder fazer excelente, né? Olha aí Tô do lado de novo Vamos levar isso pra mim Fechar aqui Esperar ficar no meio Vai demorar um pouquinho Esse daqui vai dar trabalho Igual foi o caiu Eu não acertei o ponto Eu não acertei o ponto Eu tô jogando muito forte Acho que tem que jogar um pouquinho mais Não acertei o lado Tem que jogar um pouquinho mais Não acertei o lado Vem, aqui vai pro lado Vamos lá. O CP é bem baixo, não deve chegar tanto quanto chegam os lendários mesmo, mais fortes, que passam de 3.000. Caramba, tá difícil. Tá aí nossa primeira Clicélia. Não sei o Aivica, não sei o porcento dela. Do lado ali do nosso amigo de Iratino. Ah, veio com confusão, muito legal. Simplesmente defesa excelente. Deve ser aí uns 87 mais ou menos. Bom, tá aí, né? Essa primeira. Em breve aqui vai estar abrindo outra raid. Já estão, inclusive, atacando o Ginásio. Mas vamos fazer essa raid aí logo logo. Essa daqui, inclusive, é da Passy X, né? No caso, para o Deoxys, que eu não tenho também. Bom, é isso aí. Vamos capturar uns Tinker aqui. E qualquer coisa nós retornamos aí com mais uma captura de Cressel aí. Bom, é isso aí, pessoal. Valeu.